Música Dan terlihat sekali Oh bahaya Kremendjik 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 Goal Andi melihat ada ruang kepada Yang berlangganan Yang sedap Jago menangkis Jago menangkis Jago menangkis Jago menangkis Jago menangkis Jago menangkis Wah, itu kita lihat Brick andurman Berangkis Oh Oh Oh! Quanto full gol! Agora vamos ver a Helal, Antônica, Jepre! No minuto! Anik Cabani quer fazer bola. Anik Cabani, umbali para Kremenshik! Oh, Kremenshik! Oh! Kremenshik! Goal, 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 goal. Ombar da uang muito, como ele 1, querido. Ombar da W NHK, acaba o riqueza, olha pra eu. GRIMECE! Sebrou! GOL, 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 GOL. Ombar da Wota da Greme on Jiktor, ombar da Rikke caura com a cepatninha. Ombar da Wota da Gremece! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL